Fala galera, aqui é o Cartola Brunini, vamos para a quarta rodada do Brasileirão. Na rodada anterior, o canal fez 61 pontos, 0.30, até que foi bem, nossa aposta o Vitinho foi bem, pena que o Geomoto decepcionou, o Pikachu também, o Scarpa ajudou, coloquei na última hora ele e o Rafael Veiga, tinha colocado os dois, aí eu tirei o Veiga para colocar o Pikachu, mas tudo bem. Marinho de capitão, o Marinho está pontuando bem, o problema é que de capitão essa rodada ele fez 5, mas o Marinho sempre pontua, você vê que ele fez 5 pontos, e o resto aqui foi razoável, nosso goleiro Jailson, os zagueiros também, até que foi bem, a gente aceitou 1 ponto, ficamos acima da média que é 40 pontos. Bom, vamos escalar aqui agora, vamos no 4-3-3, antes de começar o vídeo deixa aqui seu like, também não se esqueça de se inscrever no canal, vamos começar agora pelas laterais, mas é, vou fazer diferente aqui, e apenas é um esboço do time, né, que a rodada fecha amanhã, acho que às 6h30, não, amanhã não, quarta-feira, então vamos lá. Bom, os defensores do Atlético-ENIS também é uma boa, eles estão vindo bem regular, ganharam duas seguintes, se eu não me engano, então vale a pena, tanto o Dudu, o Igor Carius, Carius fala, né, o Nathanael, meu, excelente opção, eu vou escolher o Igor, mas pela regularidade dele, ó, ele tem dois jogos e oito roubadas de bola, então tá vindo muito bem, mesmo tomando gol dá pra pegar uma roubada de bola. Nossa terceira opção tem o Reinaldo também, deixa eu ver, o Fábio Santos pra bater pênalti, é uma boa opção, o Rafinha pode ser que segura o SG contra o Sport, mas se mim que o Grêmio também não tá vindo muito bem, né, o Egito pra roubada de bola, Guilherme Arana também, sempre um ponto aqui, vai pra cima, mas Inter e Atlético Mineiro, acho que vai sair gol, então, bem complicado. Quem quiser dobrar também o Reinaldo com o Léo Pelé, o Guga pra roubada de bola, o Gabriel Dias também na rodada anterior, ó, fez nove pontos, segurou o solo de gols, mas é o clássico do Nordeste, Ceará e Bahia, bem complicado, deixa eu ver aqui mais, Vitor Luiz, mesmo tomando o gol ontem, ele fez 3.40, e é contra o Juventude, eu acho que o Palmeiras consegue segurar o SG, isso na teoria, vamos ver na prática, né, o Mike razoável, é, deu a opção, e uma opção baratinha aqui, o Cortez, né, o Cortez também pode ser que vai bem, e só, viu, agora América e Cuiabá, é um jogo bem complicado pra analisar, então, a minha segunda opção vai ser o Reinaldo do São Paulo, que ele tem o pênalti a favor, e pega a Chapecoense, que apenas marcou um gol só, e foi de falta, apenas um gol, então, pode ser que o São Paulo segure o SG. Vamos aqui, o goleiro, o goleiro tava em a mesma coisa, tem o Thiago Volpi pra segurar o SG, o Marcos Felipe, o Marinho, como é que chuta bem, o Jean Mota também, o Cássio, quase o Claudinho, o Arturo, o Elinho, são todos jogadores que chuta bastante, o Everson, deixa eu ver aqui mais, uma opção baratinha, o próprio John do Santos, pegou o Fred, tá voltando, caiu o Paulista, que fez gol, se não me engano, ontem, onde deu assistência, uma opção baratinha também, tem o Jailson e o Volta, mas eu vou escolher o goleiro do Inter, do Daniel, porque tem o Hulk, que chuta bem, tem o Keno, tem o Arana, que chuta de longe, então, com certeza, vamos de Daniel, do Internacional, pra defesa é difícil, ontem ele fez 10 pontos, mesmo se tivesse tomado o gol, ele ia ficar com 5, então, vale a pena apostar nele. Aqui na zaga, próprio Lucas Claro, tem o Éder, deixa eu ver se é Éder aqui, olha, não tem nem roubada de bola, ele segurou, é que ele fez um gol, então, não sei, o Éder tem o Nino, olha o Tite, colocamos na vanda anterior, foi muito bem, Vitor Cuesta, não tá sendo o mesmo, nem ele, nem o Jeromel, que o Jeromel decepcionou, o vanda anterior, o Bruno Alves também é uma boa, mas para a sala de gols, eu acho que até segura o sala de gols, contra a Chapecoense, então, pode ser que o Bruno Alves pinta no time aqui, vamos lá, e tem o Luando Palmeiras também, mesmo tomando o gol, ele fez 3.10, o bala de bola, 8 desarmem em 3 jogos, então, vai ser a nossa primeira opção, deixa eu ver se tem um outro jogador baratinho para vocês, tem o Diego do São Paulo também, quem não quiser colocar o Bruno Alves, é que o Miranda machucou, o Arboleda tá na seleção, o Renan não foi muito bem, bom, então, a minha segunda opção vai ser o Bruno Alves do São Paulo, é mais tentando segurar o SG, eu dobrei o São Paulo aqui, pensando nisso, Chapecoense, que nem eu falei para vocês, marcou apenas um gol em 3 jogos, então, o Bruno Alves vai ser a nossa segunda opção, vamos aqui na meiuca, é, na meiuca, saudade de escalar o Rascaeta, tem o Edenilson que bateu o pênalti ontem, olha o Pikachu, o Pikachu se decepcionou, o Lucas Evangelista também, tá vendo uma bela regularidade, ontem ele fez 8 pontos, porque ele fez o gol, senão ele ia fazer pouco, olha o Edenilson, que é um jogo difícil contra o Corinthians, o Corinthians melhorou, jogou bem o clássico, o Fernando Sobral vai para roubada de bola, o Nath Fernandes também, ontem fez 5 pontos, só de roubada de bola, é, Nath Fernandes, Rafael Veiga, um do Palmeiras tem que colocar, ou o Veiga ou o Scarpa, o Veiga, ele fez 9 pontos por causa do gol, mas o Scarpa fez 7 pontos sem gol, o melhor momento é do Scarpa, mas quem quiser também dobrar, pode ser, mas eu vou colocar o Gustavo Scarpa, meu lixo, estou a bola na trave, ele está bem participativo nesses jogos aqui, desde a Copa do Brasil, contra o CRB, ele fez 12 pontos, 40 no Rei do Pitaco, mas eu vou colocar o Scarpa aqui por enquanto, quem sabe a gente não dobra, mas é apenas um esboço, vamos esperar um pouquinho, João Paulo aqui do Atlético Goianiense, eu não conheço esse jogador, eu estou sendo sincero, mas é, está bem, está vindo bem regular também, para quem quiser arriscar, contra o Fortaleza, o Lima também, sempre, desde o ano passado, ele, o Sobral, o Vina também, sempre fazia gol, o Geomoto eu não recomendo, infelizmente, decepcionou o canal, o Ederson e o Pepe, para pontuar, excelente opção, eu tirei o Ederson, para colocar o Pikachu, e tinha que estar meio veigo, bem regular mesmo, vale a pena, 11 desarme, deixa eu ver aqui o Pepe, estou na dúvida entre o Pepe e o Ederson, só o Pepe também, em dois jogos, 8 desarme, e o Pepe eu lembro, ele jogou no Flamengo, bem regular também, vou colocar o Pepe, pensando em roubada de bola, o esquema é pontuar também, você vai querer colocar um, dependendo de gol, um Veiga, um Geomoto, se eles não fazerem gol, não vão pontuar, ainda esses dois aqui, eles pontuam mesmo, sem gols, então, por enquanto é eles, e também o Patrick do Inter, voltou a jogar bem, 4 desarme, ele vai jogar em casa, contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro gosta de, de propor o jogo, então, também uma boa opção, o Iorra, se Gabriel Piranha aqui também, está surpreendendo, dois jogos já, ele tem uma assistência, e 5 desarme, o problema é ele, erra muitos passes, são 38, mas também, quem quiser arriscar, vale a pena, deixa eu ver, se tem um baratinho aqui, Matheus Vital, mais ou menos, ou o Gabriel Sara, o Gabriel Sara, é contra a Chapecoense, se ele não pontuar, com assistência e com gols, ele não pontuar bem, com roubada de bola, ele está entre os mais escalados, se ele não fazer gol, ele não vai pontuar bem, olho nele também, e acho que de opção baratinha, mas isso aí mesmo, o Rodrigo está decepcionando, e só, então, na dúvida entre o Ederson e o Pepe, o Fortaleza, está um jogo mais difícil, contra o Atlético-Niense, o Atlético-Niense também, toca bem a bola, também, o Pepe contra o América Mineiro, pode ser que pinta o golzinho do Pepe, é, briga, é isso, estão iguais, o América e o Cuiabá, estão muito ruins, o Disco até pediu demissão hoje, não sei se vai dirigir o Inter, mas por enquanto, eu vou colocar o Patrick, por enquanto, estou na dúvida, mas, vou deixar o Ederson no banco, pelo menos, ou ele ou o Scarpa, é, aqui é o esboço, o mundo no ataque, o Hulk decepcionou, a rodada passada, ainda nem que eu não escalei, sabia que era um jogo difícil, contra o São Paulo, o Marinho aqui, a pessoa às vezes reclama, meu, ele está bem regular, eu vou escalar o Marinho sim, mas tem um Marinho que vai fazer o gol, mas não de capitão dessa vez, o Arthur também, contra o Corinthians, o Ítalo, o Diego Souza, pode ser a lei do ex, o Elinho, o próprio Gilberto aqui, eu estou na dúvida, entre o Gilberto e o Rony, que o Gilberto joga melhor fora de casa, do que em casa, mas é o clássico do Nordeste, caiu o Paulista, fez o gol ontem, bem regular também, para roubada de bola, já tem nove, dá bastante, também dá, dá algumas assistências, né, o pessoal foi tudo, de David, do Fortaleza, rodando anterior, não foi bem, tem o Zé Roberto, deixa eu ver o que mais aqui, o Luciano também, não vou deixar de fora, e será meu capitão Luciano, contra a Chapecoense, dá para dobrar a Luciano e Pablo, mas eu vou deixar de fora o Pablo, que por enquanto, eu estou pensando em colocar o Rony, estou na dúvida, entre o Rony e o Gilberto, que o Rony joga bem fora de casa, e o Palmeiras vai ter que propor o jogo, contra o Juventude, o Palmeiras jogou bem contra o Corinthians, quando fez o primeiro gol, depois ficou atrás, o Abel está viajando, ele fez três planos, aqui ele não computou a rodada, ele fez menos, né, Mosquito também, esse moleque aqui, ele dá uma fumaça aqui, ele dá uma fumaça, ele deu assistência ontem, ele vai para cima, ele corre, ele põe a cabeça para baixo, e corre, dá assistência, Thiago Galhara também pode ser, é um jogo difícil contra o Atlético, então não sei, olha o Pablo aqui, apesar que ele zerou ontem, mas contra a Chapecoense, pode deixar o dele, quem quiser dobrar com o Luciano é uma boa, e o Roberto não, está decepcionando, pode até fazer gol, mas essa rodada não vai me enganar não, não irei escalar, o Rony fora de casa, até que ele joga bem, estou pensando, ele vai para cima, o Palmeiras tem que ir para cima, quanto do Juventude, o Juventude também em casa, tomou três, acho que do Atlético Paranaense, deve ter sido, então por enquanto, eu vou deixar o Rony, mas, pode ser que pinta o Gilberto aqui, vamos ver, se bem que eu não posso deixar o Gilberto no banco, eu não botei dinheiro para pôr, mas vamos deixar o Rony, eu vou pensar bem entre o Rony e o Gilberto, sinceramente estou com muita dúvida, entre esses dois, mas por enquanto vai ficar ele, treinador, treinador tem o próprio Abel Ferreira, o Eduardo Barroca, o Barroca, penso o Crespo, que joga em casa, deixa eu ver quem mais, Roger Machado, para quem não tem muito dinheiro, quer colocar um treinador mais barato, deixa eu ver quem mais, o Thiago Nunes, ou o Silvinho, mas eu vou colocar o Crespo, porque eu acho que o São Paulo vai para cima, o São Paulo tem que ganhar, tem apenas um ponto, então pode ser que pinta uma goleada, tudo aqui é relativamente, a gente estuda a rodada, vê os confrontos, e eu acho que o São Paulo tem tudo, para fazer acima de dois gols, mas chega na hora diferente, você viu o Santos, contra o Juventude, não foi muito bem, vamos lá, o goleirão reserva aqui, o Maílson, também, o Maílson, o Maílson, o Jairson também, uma boa, na zaga, deixa eu ver se eu tenho aqui, o que sobrou de dinheiro, para eu pôr, o Gil acho que vai tomar gol do Bragantino, eu vou colocar, olha o Sabinão aqui da massa, colocar o Diego do São Paulo, mas pensando no saldo de gols, lá no lateral, sabe o Santos do Pênalti, que eu falei para vocês, Guilherme Arana, o Léo Pelé, Gabriel Dias, Gabriel Dias é uma boa também aqui, e o Vitor Luiz do Palmeiras, apesar de tomar do gol, ele está bem regular, quantas roubadas de bola, tem sete roubadas de bola, às vezes ele bate falta também de longe, ele bate falta, então vamos colocar o Vitor Luiz na reserva, na Meiuca, deixa eu ver se sobrou, que pena que eu não vou conseguir colocar o Ederson, com certeza é colocar o Ederson, nem o Vega dá para colocar, isso aqui é o complicado, o Gabriel Sara e o Piranha, estou na dúvida, sei lá, vou colocar o Piranha, que às vezes ele pontua com roubada de bola, deixa eu ver aqui, quantas roubadas de bola ele tem, cinco, vou colocar o Piranha, se o Gabriel Sara não fazer gol, ele não pontua, mas tem tudo, tem tudo para fazer gol também, contra o Chapecoense, tem tudo para ir para cima, o atacante reserva, é isso que é complicado, porque se não jogar o capitão, vai exemplo, se não jogar o Luciano, se eu coloco o Mosquito ou o Galhardo, será o capitão, mas vou colocar o Pablo, não estou muito confiante no Pablo na reserva, mas é o homem no gol do São Paulo, caso se aconteça alguma coisa com o Luciano, de ficar machucado, entra ele, e vai ter que fazer gol, então pessoal, o time custou 112 cartoletas, ficou no ataque o Marinho, o Luciano vai ser meu capitão, deixa eu até colocar aqui por enquanto, e o Rony, estou na dúvida entre Rony e Gilberto, mas por enquanto vou deixar o Rony, até quarta-feira tem muito chão ainda, na meioca tem o Scarpa, está jogando bem, o Pepe para roubada de bola, e o Patrick para roubada de bola, e também às vezes pode até pintar um gol, que ele é um jogador bem avançado, nas laterais tem o Igor Carius, se não me engano, e o Reinaldo, que pode bater no pênalti, na zaga é o Luan do Palmeiras, com o Bruno Alves, desculpa, Bruno Alves, e no gol do Daniel, pensando que o Hulk vai meter, o Hulk é aquilo lá, pega a bola, a vida e já chuta, e o goleiro aqui, não tem mais passe errado, defesa difícil, pegando a bola, já aponta um ponto, então ficou bem bacana o time, na reserva é o Maílson, tem o Diego do São Paulo na zaga, junto com o Vitor Luiz, na lateral, o Pirani no meio, e o Pablo no ataque, bom, pessoal, quem quiser mandar mensagem no Instagram, estou respondendo a todos, vou abrir a caixa de perguntas amanhã, tiro a dúvida de todos, respondo a todos, mesmo que demore, eu estou dando atenção para todo mundo, aqui é cartão da Brunini, vem comigo, vamos mitar, vamos ver esse time aqui vai dar liga, certo pessoal, então, até quarta-feira teremos novidades, vou postar no Instagram, é só acompanhar, estamos juntos, deixa o like, e é nóis, valeu a todos, Tchau,